Meus cumprimentos ao secretário Danilo Cabral, filho desta terra, secretário das cidades e deputado federal eleito pela generosidade também do povo do Surubim e do povo do Agrécio, secretário de jornal, deputado Aluísio Lessa, meu Carlos Carlos Júnior, meu empresário José Carlos Antônio, diretor de operações do DR, meu empresário Nilton Mota, presidente da SEAB, Túlio Vieira, vice-prefeito da cidade, senhores prefeitos da região, me permitam citar também aos nossos vereadores aqui, cumprimento a todos, na pessoa do presidente da UVB, meu amigo, companheiro de luta, Severino Farias, cumprimentar a todas as vereadoras da pessoa de velha de aprígio, meu caro Vavá, Fabrício, Hulk, vereadores da cidade, quero cumprimentar também os nossos ex-deputados aqui presentes, eu faço em nome do meu amigo deputado José Augusto Farias, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e deputado Adalberto Cabral, que nos dá a alegria da sua companhia, meu prezado Humberto Barbosa, ex-prefeito de Surubim, prezado Sebastião Rufino, Galdêncio, ex-prefeito de Frei Miguelinho, Gilmar, Cacildo, quero cumprimentar a minha amiga Ana Célia, que aqui está, para a nossa alegria, cumprimentar a todos os meus companheiros de luta política que aqui estão presentes, prefeito das vizinhas cidades, meus amigos e minhas amigas. Nós fomos hoje cedo, era 7h40 da manhã, para o início das aulas no Estado, Hoje, as 1.101 escolas estão voltando às aulas, no início do ano de 2012, e nós escolhemos uma escola aqui próxima, no município de Orobó, a escola Rita, que funcionou durante anos e anos num prédio chamado Carandiru, que é o nome daquele presídio, lá no Estado de São Paulo, onde houve aquela fatalidade há anos atrás. Quando, em 2007, fizemos o primeiro versão do Todos para o Pernambuco, ouvindo a sociedade, Orobó recebeu a nossa visita já em 2008, e eu tive a oportunidade de ver aquela escola, uma situação completamente absurda para funcionar uma escola com mais de mil pessoas. e ali nos comprometemos a fazer a escola, fizemos o projeto, a licitação, arrumamos os recursos, concluímos e hoje começamos o dia de aula. Fomos de lá ver a obra do acesso de Orobó a Machados, e de lá fomos até Casinhas, ver a obra que está ligando o Estado da Paraíba à cidade de Casinhas, depois de termos feito o primeiro trecho, que é a ligação de Surubim a Casinhas, e a ligação também de Surubim a Vertê de Dulé. Duas cidades que não tinham sequer acesso asfáltico aqui no Agrécia Federal. E aí, a satisfação de poder vir aqui, e foi uma decisão tomada ontem, o prefeito Flávio sabe disso, para que a gente pudesse vir aqui, não só inaugurar essa que é a Academia de Número 116, no Estado de Pernambuco, e a gente poder entregar ela ao lado de dois equipamentos importantíssimos feitos em parceria do Governo Municipal com o Governo Federal para a área da educação, mas também da Ordem de Serviço hoje, numa obra importante, que será a reconstrução completa da via...